26 anos 26 anos Foi marginal 26 anos Foi marginal 26 anos De vida normal 5 eu passei Lendo jornal 26 anos Esperando você 4 eu passei Lendo TV Sei que muita coisa Que eu fiz Eu não fiz Sei que muita coisa Que eu quis Que eu não fiz Hoje meu nome Li no edital Morreu em vida Lendo jornal Civilização do ocidente Atenção Não vou voltar A vida A margem da cruz Quero meu nome Ler no edital 26 anos Foi marginal 26 anos Foi marginal Ler no edital 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 Ler no edital